Novo Battlefield confirmado, Capcom oferecendo recompensas por monstros reais, players de Battlegrounds evitando Miramar e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. O adiante de plantão, fiquem atentos que Destiny 2 está passando por uma reformulação que trará umas mudancinhas que podem agradar muito aos fãs. A Band está pensando em reformular o sistema de shaders do game que permitem customizar os seus personagens, mas desaparecem após um único uso. A desenvolvedora está ciente que os players querem usar os shaders mais livremente e estão procurando por meios de reintroduzir coleções de shaders. Apesar das informações, ainda não há uma data para ela ser de fato concretizada. Porém, a empresa garante que será clara e transparente no momento em que for avisar quando ele de fato chegar. Customizar a herói livremente é tudo na vida de Destiny, não é mesmo? Caixistas estão carecas de saber que o próximo Halo não chegará esse ano, mas se engana pensando que não terá nada da franquia em 2018. Uma linha de Funko Pops colecionáveis estarão saindo do forno, trazendo Master Chief e outros personagens da saga naquele formato cabeçudinho que todo mundo conhece. Os modelos podem sofrer alterações por questões de licenciamento, mas eles têm previsão de lançamento ainda para esse ano de 2018. É, se não tem jogo, vai de colecionável cabeçudo mesmo. Já estavam rolando boatos de que a Bioware estava com certas dificuldades no desenvolvimento de Anthem, que era um dos games mais promissores de 2018, mas poderia acabar sendo adiado. E não é que ele vai acabar ficando para 2019 mesmo? Durante uma conversa de negócios, o CEO da EA Games, Andrew Wilson, confirmou que Anthem de fato sairá no último trimestre fiscal de 2019, que é de 1º de janeiro de 2019 a 31 de março do ano que vem. Mas como nem tudo é drama e espinhos, a EA confirmou que um novo Battlefield está em produção e ele chegará no 3º trimestre de 2018, que é do dia 1º de outubro até o dia 31 de dezembro do ano. Já era esperado por ser tradicionalmente bianual, mas é bom ter uma confirmação oficial mesmo assim. É meus queridos, se estavam ansiosos por Anthem, podem sentar e chupar o dedo. Mas sem muito choro, porque Battlefield logo logo chega aí. Longe de ficar morto, GTA segue firme com atualizações semanais da Rockstar, e dessa vez traz um novo modo, carro, descontos e bônus. Trata-se de um modo adversário duro de viver para 4 a 6 jogadores, que coloca dois times disputando o objetivo de destruir o alvo do oponente enquanto protege o seu, com abates de alvo por outro alvo valendo pontos bônus. Lembrando que as recompensas de GTAs e RPs estarão em dobra até o dia 5 de fevereiro. Corre lá no GTA e aproveitem enquanto ainda dá tempo. Já estamos carecas de saber que Death Stranding ainda é uma grande incógnita, e nem mesmo os que trabalham no jogo, como Mads Mikkelsen, estão sabendo o que de fato vai rolar, mesmo tendo uma explicação do diretor. Dessa vez, Norman Reedus tentou explicar sobre a temática do game, mas ainda não sanou muitas dúvidas. Segundo o ator, o game irá explodir cabeças e pode ser uma crítica ao isolamento da cultura milenal, já que não se trata de matar todo mundo e vencer, mas sim sobre conexões, como elementos de redes sociais. A ideia de que a cultura milenal é basicamente se isolar em um quarto, seja por redes sociais ou games, e perder o contato físico com as pessoas. O jogo seria sobre restabelecer esse contato. Othkey talvez tenha ajudado a jogar uma luzinha no fim do túnel, e para ser menos necessário um proerd aqui, mas ainda assim, eu acho que tem uma drogazinha enrolando nessa produção. A Capcom resolveu fazer um marketing bem inusitado para promover Monster Hunter World, e agora está oferecendo 50 mil libras para aquele que encontrar evidências reais de criaturas místicas, como o monstro do lago Ness, sereias ou até mesmo o pé grande. A empresa chamou o criptologista John Dawes, também autodenomidado, como caçador de monstros, para ajudar a selecionar as evidências que serão utilizadas como provas, que segundo o mesmo, apesar de muitas lendas, em todos podem ser necessariamente invenções. Tem até uma lista sobre quais monstros devem ser comprovados de sua existência para ganhar o prêmio. Dentre eles tem o pé grande, o monstro do lago Ness, o verme da Mongólia, sereias, earthhounds, yetis, chupacabra, a cobra voadora da Namíbia, Yowie, o bem-curus de corniche e alguns outros. Se te interessou, fico sabendo que vai até 30 de junho, para você tentar achar alguma evidência real desses bichos. Será que é aquele chupacu de goianinha que viralizou uns tempos atrás, serve? Uma das coisas mais aguardadas do PUBG, o mapa Miramar, da versão 1.0 do Battlegrounds, parecem estar sendo uma das mais queridas, já que os players estão preferindo o perambular por Erangel. O que acontece é que, enquanto o game não fornece a opção de escolher o mapa, algumas pessoas estão deletando arquivos do game do PC com um método alternativo. A remoção dos arquivos específicos sobre Miramar faz o título ser forçado a carregar apenas Erangel, garantindo sempre o mesmo mapa. E isso que é odiar o mapa, hein? Vocês detestaram tanto Miramar assim? Comente aí embaixo a sua opinião do novo mapa do deserto. Enfim, meu povo, para mais notícias do mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point, o baro todo dia. E para mais um mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais.